Oi, gente! Como vocês estão? Espero que bem. E pra quem tá aqui pra adquirir uma dozinha de motivação, vem comigo, que o vídeo de hoje tá sensacional. E a gente já vai começar tirando as dúvidas dos estudos de ontem. Ontem eu fui dormir porque eu tava bem cansada, mas eu anotei algumas dúvidas que eu tinha. E a primeira coisa que eu vou fazer hoje, então, é pegar o meu computador e pesquisar pra ver se eu consigo sanar cada uma delas. E depois de aí sim eu conseguir tirar todas as minhas dúvidas, eu vou começar, de fato, os estudos do dia. E nesse momento eu tô fazendo a revisão das coisas que eu anotei ontem enquanto eu estudava. Então, eu venho com marca texto e vou grifando o mais importante, mas sempre lendo tudo. Então, eu vou lendo tudo que eu acho que é mais importante ou que eu vou ter mais dificuldade, eu uso marca texto pra grifar. Nesse caso, eu tô usando marca texto verde água, mas isso varia de caderno pra caderno. Esse caderno eu faço todo rosa e verde água, então, por isso, eu tô usando essa cor mesmo. Então, logo depois da matéria aqui do caderno, vem essa parte aqui de questões comentadas. Então, aqui eu tenho o meu livro de questões que é gigante, vou pegar pra mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, é meu livro de questões. Então, aqui eu vou fazendo questões de direito, né, que caem nas provas. E aqui eu vou anotando no caderno o que cada questão pede. Então, essa primeira questão aqui, a 251, a primeira que eu digo é a primeira que eu fiz, né, fala sobre a tortura-castigo, como vocês podem ver aqui. Então, eu faço um resuminho sobre tortura-castigo e o que a questão queria, justamente pra eu ir absorvendo mais ainda do estudo e do que eu li e fiz a atividade. Inclusive, até usei post-it aqui pra marcar a página. Esse post-it verde água é da matéria que eu tava estudando semana passada. E esse amarelinho é o que eu tô usando. Ai, esse livro é muito grande, pelo amor de Deus. E esse amarelinho eu tô usando essa semana. Então, aqui estão as atividades que eu tava fazendo ontem, por exemplo. Essa eu errei. Daí tem algumas aqui que eu acertei, mas estão mais pra trás. Errei também, aqui eu acertei. Então, essa matéria, pra fazer atividade, acertei também. Ou seja, acertei 50%, por enquanto. Ontem eu só tive tempo de fazer 4 exercícios, bem pouquinho. Mas essa matéria, ela é muito complicada porque muita coisa eu não vi. Então, olha, tem muita atividade que eu não fiz, não tô fazendo, tô pulando, porque eu não vi na faculdade. E nesse momento eu tô estudando pra prova da faculdade. Mas depois eu vou voltar estudando pro resto tudo pra outra prova. E como sempre, a minha mão cheia de caneta, né? Então, bora fazer as questões. Eu leio, faço a lápis, uns grifos que eu acho importante pra me orientar. Inclusive, circulo no final da questão que tá pedindo. Por exemplo, às vezes tem lá a questão inteira e no final afirme. Ou então, qual está incorreta, qual está correta. Eu sempre circulo esse afirme, correta, incorreta, pra eu não me perder ali no que tá pedindo. E depois que eu faço a questão, anoto a questão, é a alternativa que eu acho que tá certa. Eu pesquiso a resposta e coloco ou um certinho de verde do lado, ou um X pra errado, né? De vermelho. E depois eu vou pro meu caderno e faço a anotação da questão em si. Então, por exemplo, aqui tá a questão, eu grifei aqui tortura pra eu saber que a questão se tratava de tortura. E circulei aqui a lei específica que ele quer, né? Onde tá expressamente a lei específica falando sobre isso. Daí, beleza. Eu fui colocando o X onde eu tinha certeza. Tipo, eu tenho certeza que essa não é. Eu tenho certeza que a C, a alternativa C, não é. A B eu tô um pouco em dúvida. Então, eu não coloco nada. Ou então, eu faço um tracinho assim do lado, ó. Mas, como a hora que eu li essa aqui, eu bati o olho e falei, não, é essa, é essa, eu tenho certeza. Apesar dessa eu não ter muito. Eu já vim aqui e circulei a A. Daí, eu fui lá no meu computador, pesquisei, né? Joguei OAB 2011, a tortura, a conduta expressamente, tanana. Achei o gabarito e era a letra A. Deu certo, eu coloquei um certinho aqui do lado. E depois, eu venho com marca-texto ou com uma canetinha pra ler as anotações e comentários sobre essa questão. Então, tem aqui a alternativa A. Ele explica por que a alternativa A é a certa, já que é a certa, né, de fato. Letra B. Ele explica por que a B é errada. Então, eu vou grifando tudo, olha, eu grifei também porque continua, pra eu ter, então, quando eu bater o olho, já saber os motivos ali certinho. Então, é assim que eu sempre faço, tá? Se a gente pegar aqui outra pra ver, ó, sei lá, uma aleatória, a gente vai ver que é a mesma coisa. Eu grifo e depois eu circulo o que eu acho que eu tenho que circular. Vou fazendo o xzinho, circula a alternativa, é sempre assim que eu vou fazendo. E quando eu erro, o x é vermelho. Quando eu acerto, o certo é verde. Meu pedido na Gravitando chegou, eu morro de amores. Todos os pedidos vão com esse brinde, tá? Que é uma cartelinha de adesivos com o seu nome aqui em cima. Olha só que bonitinho os adesivos. E também com um cardizinho. Esse daqui é muito fofo. E eu acho que eu vou colar ele junto ali com as minhas outras frases. Sempre quando eu vejo uma frase que eu gosto, eu escrevo no post-it e colo ali. Então, acho que eu vou colar esse card também. Eu escolhi essa cartela de adesivos da Ariana Grande, que eu achei que ficou muito bonita, porque ela é toda rosinha e preta. Eu amo essa combinação de rosa com preto. E aqui tem as velinhas que eu escolhi. E dessa vez, eu escolhi mini velas. Vocês sabem que eu sempre uso a vela da Gravitando, né? Tipo, já faz muito tempo. Coisa de ano aí. E eles lançaram a coleção Pocket com as quatro velas principais deles, sabe? A coleção fixa. Inclusive, eu já dei uma pra minha mãe, separei pra dar. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas, daí eu escolhi as mini. Por quê? Porque eu já tenho elas na versão grande. E eu amo muito. Então, eu peguei a mini. E é muito legal isso aqui, gente. Porque você compra uma e você pode dar de presente pra quatro pessoas diferentes, sabe? Esse kitzinho. Ou então, pra você conhecer todos os seus cheiros, escolher o favorito e comprar a grande depois. Enfim, várias possibilidades. Então, esse foi meu pedido do mês. E é isso. Já vamos escolher uma velinha pra acender agora. Quero deixar bem claro que esse daqui, essa daqui, né? De energia positiva, é a minha favorita. O cheirinho dela é sensacional. E esses potinhos, depois, você consegue usar pra outras coisas. Porque eles são de vidro. Todos os potinhos da Gravitando são de vidro, justamente pra você usar depois, tá? Eu peguei também esse mini estilete. Olha que coisa mais fofa. Ainda vem com um buraquinho aqui pra você pendurar como se fosse chaveiro. E, olha só. Ele corta muito, tá? Eu já tive um desse, mas eu perdi. Eu não sei onde ele foi parar. Então, eu comprei outro. E ele é muito bom, de verdade. Peguei aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui é a versão maior. Inclusive, tem as pedras dessa daqui, ó. Tá vendo? É até a mesma logozinha aqui. Mesmo... Como chama isso, gente? Mesmo adesivinho colado. Porque é a versão pequenininha da grande. Essa tem 130 gramas. E essa daqui tem 30 gramas. Então, essa aqui tem 100 gramas a mais. Dura muito mais, claro. Mas ambas eu amo. São ótimas. Mesmo cheirinho. Mesma coisa. A diferença é que essa vai durar mais tempo mesmo. Tô aqui organizando o meu planner, então. Inclusive, acendi minha velhinha ali. E, gente, eu adorei usar esses adesivos. É lá da Metapapelaria. Essa loja aqui, ó. O arroba deles aqui escrito. E eu adorei tudo. Inclusive, tô anotando aqui também na semana. Anotando o meu estágio. Publicidade que eu tenho que postar. Quando eu tenho prova. Os vídeos que eu tenho que postar. Então, eu tô fazendo tudo certinho aqui. Ah, tem até controle financeiro. Olha só. Então, tô adorando. Acho que ficou bem bonitinho. E vou começar a usar mais essa agenda. Porque eu tava usando ela só pra estudos. Mas tava me incomodando muito. Acho que eu vou unificar aqui nesse trem todo. Tudo que eu tenho que fazer. Porque tem três separações por dia. Então, é tipo manhã, tarde e noite. Então, de manhã eu tenho estágio. À noite eu tenho a prova. Então, assim. Eu vou colocando nas áreas certinhas. Agora, eu preciso continuar meus estudos. E eu tenho também um trabalho pra fazer. No dia da prova, a gente tem que entregar um trabalho. Sobre a matéria da prova. E eu tenho que fazer ele. Na verdade, eu acho que a gente entrega pelo Teams mesmo. Pelo computador. Não precisa levar impresso. Então, eu acho que eu vou dar uma adiantada nesse trabalho agora. E depois eu vou continuar meus estudos. Até pra dar uma descansada. Eu acho muito engraçado. Porque a minha vida é tranquila. Até chegar a época de prova. Daí junta tudo. Parece que tudo que tem que acontecer no ano. Acontece na época de prova. E hoje eu preciso sair. Eu preciso assinar uns documentos. Então, eu preciso ir no cartório. Preciso buscar o presente da minha mãe. Que essa semana é aniversário dela. E preciso resolver mais umas coisas na rua. Coisa que envolve carro. Enfim. Então, eu vou sair umas 3h30, 4h. Agora são 1h40. E eu vou tomar um banho. Então, me arrumar. Ficar pronta pra... Não sei. Ficar pronta... Ah, é. O Davi vai vir me buscar. Ele tá com o meu carro. E ele vai vir me buscar. Então, eu vou com ele. Daí, depois eu pego meu carro de volta. Eu acho que é isso, mais ou menos, que vai acontecer hoje. E que mais, gente? Ah, é. Eu preciso começar o trabalho. Vou começar agora. Vou tomar um banho. Porque eu tô com um pouco de cólica. Daí, já melhora um pouco a dor no banho quentinho. E depois eu volto pra começar o trabalho. Daí, eu já fico pronta. Enquanto eu faço o trabalho. Da hora que ele estiver falando que tá vindo, eu só espero ele fora e tal. Porque eu já vou estar pronta mesmo. E é isso. Mas espero que vocês tenham gostado de me acompanhar um pouquinho durante a manhã e um pouquinho da tarde. E até o próximo vídeo. Beijos e fui!